Bom, meu nome é Valdeque Almeida de Jesus, moro aqui em Salvador há 10 anos, sou funcionário público, sou poeta e sou pai solteiro. Tenho 35 anos, sou signo de peixes, nasci no dia 15 de março, signo de água. Tenho moito em mãos comigo, meus pais já faleceram, eu já fui casado, mas por desilusões, acabei ficando solteiro, morando com minha mãe, e depois que ela morreu ano passado, em junho, nos anos 2000, eu fiquei muito solto e agora estou procurando uma companhia. Quando o Ratinho falou que a época estava procurando alguém para fazer uma promissade e algo mais, eu não pensei duas vezes, mandei um e-mail e agora estou aguardando que tenha um resultado, pelo menos que eu possa no mínimo conhecer ela pessoalmente, que é um dos meus senhores. já fui a São Paulo várias vezes, porque eu tenho familiares que moram lá, e nunca tive a oportunidade de chegar ao SPT, de me aproximar de pessoas famosas, mesmo porque eu sou uma pessoa muito tímida e não gosto de publicidade, mas nessas circunstâncias que eu falei, estou só muito tempo, e como ela também está só, eu acho que não custa nada a gente parar para conversar, ver se no mínimo surge uma boa amizade. Estou aqui na casa de uma grande amiga minha, Gracie, uma colega de trabalho, são alguns amigos meus, o Ailton, o Fernando, são amizades que eu conservo há muito tempo, e Gracie já me conhece há mais de dez anos, não é Gracie? Mais de dez anos, vinte filha, vinte e oito, maravilhoso. Ninguém melhor do que ela para dar um testemunho. De quem? De quem eu sou, de onde eu sou. De onde eu sou. De onde eu vim? Tenho um filho, Galdek Junior, vai fazer quatro anos agora no meio de julho, dia 25, que é minha paixão. E caso no futuro surja alguma coisa entre eu e a Eb, eu gostaria de levar o Junior comigo. e é a única pessoa que realmente gosta de mim de graça, né, porque o filho gosta da gente sem saber o que a gente é, o que a gente faz, gosta mesmo por gostar. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai ver essa fita. E eu espero que você goste de mim do meu jeito simples. Como eu gosto de você. Que a gente possa se encontrar. Eu sou admirador seu, sou seu fã. Não vou dizer para você que eu perco os seus programas Que eu não perco os seus programas Mas sempre que eu posso Eu assisto um ratinho depois Assiste você Na segunda feira Na segunda feira E Eu posso falar No mínimo, na amizade Eu acho que você Independentemente de ser uma Apresentadora famosa Você é uma pessoa muito limita Muito educada E elegante É um ser humano Que presta o sentimento E é uma pessoa procurando também E o que eu posso desejar é que a gente Possa se encontrar e ter Uma conversa Que não pode ser feita aqui por essa câmera Alô? Hebe? Oi, tudo bom Hebe? Hebe, vou falar agora um pouquinho O que eu gosto Apesar de que não dá para ver muita coisa Mas Eu te prometo que vou te trazer aqui Te levar nos melhores lugares de Salvador Lugares que turistas não levam Que turistas não vão Lugares que as empresas de turismo Jamais te levariam Então eu vou te levar E você vai adorar Mostra a rua, né? Vou te mostrar a lua E outras coisas mais que tem aqui Muito bonito Amém Hebe Aqui em Salvador tem um lugar especial Que eu vou te levar Amém Gosto? Gosto? Tchau